Olá pessoal, eu sou o Felipe Vasconcelos, professor de música no Colégio Pentágono, musicalização infantil, e sou muito feliz, muito grato de trabalhar nessa escola. Nós temos um apoio fantástico da coordenação dos pais, e isso é muito importante. E eu sou feliz de poder levar a música para eles, e através de uma aula lúdica, poder levar conhecimento musical, que tanto ajuda em outras disciplinas também. Sou muito feliz e quero ficar por muito tempo no colégio.